Eu vou até ver se eu troco a arma para uma outra que pontua bem também, porque ficar com uma shot eu não vou pontuar bem não. Tem double do aqui? Acho que não, né? Não vi. Deve ter, né, velho? Acho que não. Deve ter. O moleque que eu vou comprar o speedcola depois. Sim. Não compra mais nada, né, velho? Só uma arma, só uma arma para pontuar. Eu acho que eu pego até de parede, só que eu não... Você lembra de alguma boa de parede? Tem a... Hamilton. Não era Hamilton. Era... Porque de parede eu vou só alimentando, só pegando a manição. Tem. Não, mas não é boa, não. Tem que pegar tipo uma IP5 de parede, tá ligado? Não é. Tá com a pistola, não, né? Não. Porque a MP40, ela é boa. Mas a manição... É boa pontuada, velho. Acabou muito rápido. Ih, já tá acabando. Só tem uns 16 balas aqui. Eu acabo aqui. Não vou nem pegar. Pronto, acabou. Acabou a manição. Sério? Opa, dobro de pontos. Boa. Então... Boa. É. Boa entre aspas, que eu só tenho a shotgun. Se eu tivesse a... É. A outra ia ser só o... Esperar um pouquinho. A granada pontua mais que a shotgun. É. Pior que a minha. Que dá um range maior, né? Eita, tá piscando, tá piscando. Tem muito zumbi na direção. Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Peguei. Vou jogar a granada mesmo. Tem muito zumbi aqui. Tem muito zumbi aqui. Nossa. Não tem jeito. Eu vou ser stunado por toda a granada que eu jogar, cara. Ah, é. Tem que jogar longe, velho. Pois é. Que bom. Ó. Agora é distante. Vai perto. Pior que... Se desse pra dar headshot, pelo menos. Ah, ganhou o back zero. Ah, ótimo. Ah, mas acabou do... É. Não tô roubando. Deu não, mano. Bom, tô com dois crawlers. Vamos só passar mesmo. Eu ia até pegar os stamina. Ah, não. Eu tinha que pegar uma arma de parede, né? Mas não tem, né? Vou pegar só o speedcaller aqui. Tu já tá com mais ponto que eu, tu viu, né? Mas vou pegar o speedcaller. Deixa eu... Realmente, não tem nenhuma arma de parede. Até nisso é pobre o mapa. Pois é, velho. Não tem muitas armas de parede. Mapa desse tamanho é pra ter uma arma a cada centímetro. Não é possível, cara. Olha isso. Olha o mapa do qual é o que era. Acho que é do KFC. As armas são gigantes na parede, tá ligado? KFC que basta. É, bem da hora, né? Todos os mapas de gestão são legais, né? Mec, KFC. São todos muito legais, velho. Galera, dá uma viajada nervosa. Muito, velho. Porra, não tem, cara. Ponto, pronto. Ai. Vou pegar mais parque? Ué, só tem que tomar caixa. Hã? Tem que tomar caixa, porra. Eu vou tentar, velho. Não dá pra ficar com a shotgun, não. Eu tô de boa com a RPK e com a pistolinha aqui. Eu tô de boa. Ela é boa pra abrir caminho, mas convenhamos, velho. É muito difícil ficar preto na sala só me esforçar muito. Tô desconfortável. Só tem um zumbi. Só tem um rapidinho aqui. Enquanto isso, eu vou procurar o teddy bear aqui. Ah, é. Que isso? Tô escutando o Parker Key, cara. Hum, estranho. Tem um park aí? É, eu escutei a musiquinha de um do meu lado esquerdo, saca? Sendo que tinha um park no direito. A não ser que tenha bugado. Ah, deve ser. Pode ser. Não sei se tem limite de park também, se dá pra ter mais que quatro. É, verdade. Vamos tentar aqui a caixa. Por favor, vem de primeira. Que? Que isso? Que merda é essa? Que é isso? Fudeu, tá ligado? Eu não sei o que que é isso. Não é arma. É tipo um... Deixa eu jogar aqui. É uma granada? Não. Pera aí. Ué, estranho. Ai, caralho. O quê? Sei lá o que que era. Enfim, vamos pegar mais. Ai. Ai, filho, uma pistola. Pelo menos é bom pra apontar, hein? Nossa, é uma pistola, sério? Uhum. Não sei se... Não sei se eu tento mais uma, ué. É, ué. Hum, bom. Que isso? Não tem essas armas antigas, cara. Qual que é? Fal. Porra, fal é boa, velho. Só que é um tiro, não é? É, é. Só pra apontar. Vou tentar de novo. Ah, agora vou até o final da guerra. Que isso? Vou até o final. Vou tacar a caixa aí daí. É, Malotov. Vou pegar só porque... Ai, substitu... Ai, o Malotov substitui a... Mockingbomb, velho. É, por que? Não era pra... Ai, Ted Baird. Eu acho que era. Ele nem é mó barato. É que era a filha da forçação. Caraca. Essa risada diabólica. Cara, eu tô num calor. Você não tem ideia. E eu? Eu achei o... A Balsimberry. Balsimberry é onde? Lá onde eu tava, né? Aqui no outro... É, no outro galpão aqui. É. Eu vi que tinha granada. Só não vi qual era. Uma... Granada letal. Ah, esse calor tá do caralho, velho. Tomar no cu. Ah, foda. Muito mais esse calor, velho. É, velho. Tô se pedindo arrego já. É, vamos juntar. Agora é juntar até o final, cara. Velho, eu não achei um... T-Bair, velho. Não é possível, mano. Você deu errado, velho. Não é possível. Depois, galera, eu vou colocar uma anotação aí. É, uma... Edição, alguma coisa assim. Pra provar se tem ou não, saca? Ah, tá. Vou pegar lá, colocar aí só pra... Vocês saberem se tem ou não. Deve ter, velho. Enfim, vou deixar o download também na descrição, viu? Coisa que eu não avisei. Coisa que eu não faço, velho. Nunca fiz se eu tivesse fazer, tá ligado? O bom é que se falar assim e esquecer... Eu sempre gosto de falar, porque se esquecer, alguém vai cobrar. Aí eu... Acabei me lembrando. Caraca, 54. Ah... Nossa, falta a silenciada. Tem isso. Mas não... Falta a silenciada? Ela tá com o silenciador, mas o barulho não tá de arma silenciada, não. O Gued, né? Travar e Ed. Com medo de passar essa porta aqui. Saiu um zumbi dessa porta, velho. Opa. Contra a silenciada aqui, só. Cabum. Agora desce. Não tem nenhum final. Cara, é muito aberto. Demora pra matar, viu? Essa falta. É, falei que é um tiro, né, velho? Ah, eu ia falar que pode ser uma boa flopper. Por causa da granada. Se você tiver preso, aí você joga a granada. Mas não sei se ela mata os zumbis, né? Igual a granadinha. Vai ser bem vagabunda, velho. Ai, ai. Não veio um atrás. Quase que eu... Calma. Quase que eu me ferrei. Calma. Porque se falo que é forte, viu? Pra pontuar tem que ser aqui mesmo. Cara. Nossa. Eu tô matando desde o começo. Eu não tô juntando os zumbis, saco? Tô só tipo juntando um pouquinho. Que que é isso? Doubo de pontos. Eu não matei um zumbi por enquanto. Trinta e oito zumbis pra dar... Vou pegar e tu mata. Vem, 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 vem. O que é o que é? Ah, isso daí. Sim, mano. Ah, tá. Pra isso aqui. Aí, sempre eu já tinha matado. Dólinha aqui. Dólinha para os vingos. Dólinha. Bom. Ó, a arma já foi. Dólinha também. Dólinha. 20 mobs. Dá pra aproveitar. Aí, ó. Aí, ó. Tá aqui, ó. Ah, você quer o... É, vou tentar matar na faca, vem. Cuidado, hein. Cuidado que é bugado. É, só se tiver um. Se tiver mais de um, não tem problema. Sete vivos. Cinco. Quatro. Vou matar. Virar, né? Bora. Vem, 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 vem. Antes que acabe. Acabou. Certinho. Quase dez mil pontos. Um quarto do nosso objetivo. Tá de ver? Nada. Vou gasgar de novo aqui. Pera. Ah, eu fico bugado, ó. Ele fica pulando, velho. Tem que vir a um... Max Amorim, hein. Ah, mano. Sim. Tô dizendo. Quatrocentas balas de RPK. Mas é RPK, né? É. É Light Machine, né? Sim. Porra, queria uma Light Machine. Primeira que eu peguei é a última. Hoje eu vou ficar com ela até o último, velho. Agora eu vou juntar o máximo que eu consegui, viu? Pra aproveitar. Porra. Não tô nem matando aqui, velho. Eu espero se matar. Eu espero dar respawn aqui pra começar a matar. Tá. Assim que o último chegar aqui, eu começo. Acho que ele chegou. Vamos lá. Caramba, tem dois ali. Nossa. Os bichinhos demoram a chegar, cara. Ainda bem que não é igual Black Ops 2 que chega o momento que começa a vir lento de novo. Se fosse, eu tava forrado. É verdade. Tô atirando. O papel é muito grande. Até os zumbis chegarem, velho. Matando, hein? Tá. Vou juntar porque... Aí, ó. Só tem as balas do pente, praticamente. Ah, é. Tô nascendo mais. Vou testar essa molotov aqui. Pesta, mano. Seja feliz. Queime zumbi. Tem coisa melhor que queimar zumbi. Cacete. Vamos jogar o dois. Ah, um stun kill ali. O que aconteceu? Jogando esses zumbis aqui, eu vejo como... Ah, o máximo de município. O máximo de município. Vou pegar logo, viu? Porque eu tô... Vou pegar. Aí, eu peguei e... Um stun kill. Com pistola aqui. É isso sim, hein, mano? Putz. Ah, dá pra matar esses aqui. Vem. Combinação da delícia. É. Carrega. Veio double points. Boa. Caralho. Isso sim é a combinação. Corra, mano. Vem. Ó, mesmo com o insta kill, eu tô tomando soco. Essas bosta. Não é tapa, não é soco, meu. Na boca, né? Que eu tô tomando. Pior que é ver. Pra tomar um coice desse, né? Corra, tem que ser um sonho. Telecatch. Talvez um zumbi assim, velho. Sete vivos. Dezesseis no ponto. Quase a metade. Não tem mais ninguém, velho. Beleza, o que tem? Bom, você que vai comprar a porra do final, eu vou comprar a porra toda aqui, velho. É. Gostei. Butorade. Butorade. Esse aviãozinho é bem diferenciado. Deixa eu só usar o seguinte. Deixa eu ver se ele realmente não tem nada. Tá bem? Eu vou comprar o mule kick e tentar outro arma, velho. Aí, tá vendo? Ele é diferente dos outros. Será que funciona esse mule kick? Olha a pistola. Não dá. Tá bem, né? Mapa bugado. 4 pau mule kick, esqueci. Ui, é. Nossa. Mule kick é uma boa pra ter 3 armas. A música do mule kick é diferente, velho. Sério? É, música militar. Eita. Como é que diz isso, hein? É. E aí, pode matar? Não. Vou lá na caixa. Ah, tá. O mule kick pra mim ia ser uma boa. 3 armas variando entre pontuação, mas... Não sei se eu daria sorte de pegar a arma já de cara. Onde é que tá o mule kick? Esse daqui. Não, cara. O mule kick tá lá do lado de onde eu tô, lá. 4 contas, depois... 4 pau, velho. Mais mil da arma. E se você vier de primeira... Não, não deixa quieto. Cara. Olha o Luiz correndo lá, gente. Correndo? É. Terminamp é bem bosta na vida, viu? Ah, não. É. Falei que aquele avião é diferente. Ah, a caixa saiu daqui, caralho. Você não me avisa, porra. Eu falei, pô. Ted B, lembra da risadinha? Que tô até zoando. Ah, mas eu esqueci. Eu esqueci também. Eu não vi um respaldo de caixa, velho. Ah, ali, ó. Pelo menos tem luzinha, ó. Eu acho que tava do lado de onde você tava. Tá na casa, lá, né? Ah, não. Tá na... É, tá nas casas. Alguma casinha ali. É. Nossa, eu passei, tipo, passei, devo ter visto a luz e, tipo, caguei, tá ligado? Foda-se, é. É uma luz aqui. Por isso que eu tô com medo de a gente ter passado pelos Ted B's e não ter visto nada. Com certeza que a gente passou, né? Aqui, achei. Vamos ver o que vem, vamos ver o que vem. Ha, ha, rei Gun. Nossa. Morre na caixa mesmo, velho. Nossa, tô falando que eu sou só 7. Tá na caixa aqui, velho. Só que tá invertido. O Hayashi tá jogando mais que o seu 7. Pegar o rei Gun 1, velho. Top. Não, o seu 7 tá bem zoado, hein? É. Porque... Eu não sei o que aconteceu com ele, velho. É, pode até ser, mas... Ele fala que é PC, velho. Mas, porra, colou o controle, velho. Porque experiência, às vezes, conta mais. Pois é. Pra matar. Deixa eu... Pra mim, essa desculpa não corre, não. Mas é PC, velho. É pelo controle, porra. Essa fal é bugada, cara. É. Deu uns 5 tiros pra matar um Crawler, velho. Com a fal. Não faz sentido. Pera, porque a Rei Gun 1 é tão melhor que a Rei Gun 2? Ou só eu que acho isso na vida? Eu gosto... Me xingaram a última vez que eu falei isso, velho. Eu gosto da 2. Eu gosto das 2. Eu gosto das 2. Mas eu curto mais a 2, ó. Acho ela mais legal pra matar em linha e tal. Mas pra matar em chão, assim, pra atirar no chão e matar, não tem melhor que a O, velho. É, e se você tiver o flop, a 1, então... Delícia. Ah, a gente precisa pegar o flop, velho. É, uma boa. Bem lembrado. É, ótimo de gente, velho. Vem por tudo quanto é campo. E veio... Veio um 3, tá ligado? Aqui tem muito, cara. Você não tem ideia. Poderia ter um contador subissemão pra Wave. Pra Wave, que eu digo... O que tá respawnado, né? Pros que estão andando. Bem. Mas é querer demais, né? Já tem um contador pra Wave. É, é, é. Caraca, essa fall com certeza não tá certa, velho. Ela não mata. É bom que pontua, né? A FAB é meio bostinha mesmo, velho. Olha. Aí, pra usar no mouse é melhor do que no controle pra dar o tiro rápido. Ah, velho, mouse é... Tens. Você tá com o controle... É, normal? Ah. Você tem algum de competição? Aqueles de Pro lá? Não. Turbo lá? Não. É. Esse pontinho... 20 mil, né? Boa. É, metade já foi, velho. Que drop foi esse? Que drop foi esse? Kabum. Ah, não finaliza, não. É. Veio o Kabum no final de round, velho. Uhum. Ó, veio o insta-kill aqui. Opa. Insta-kill. Ó, ótimo. Pegou o insta-kill bem na hora que eu acabei com a... Um zumbi... Sim, não, mas é bom. Porque vem tudo individual, aí eu mato na faca, os que vem sozinho. Aí eu economizo a munição, porque já tá acabando. É bom ter três armas. Uhum. O ruim de ter três armas é que eu me confundo muito. Eu não sei você, mas direto eu me confundo. Não. Aí na hora de trocar arma, eu não sei... Por exemplo, se eu quiser trocar pra Regan pra me salvar. Ah, mas tá com speed de cola, né? É. Mas aí eu troco pra errada, depois eu aperto duas vezes e troco pra anterior. Aí troca rápido. É. Aí tem que meio que decorar, saca? Sim. Ó, se eu apertar duas vezes, vai pra terceira arma. Ó, aqui acabou. Acabou, né? Os novos aqui. Opa, opa. Olha, perfeito, velho. É. Como é que você rema no finalzinho aqui? Boa. Só matar aqui. Acabou, beleza. Pode pegar. Ué, morre! Sem cabeça correndo aqui um tempão, velho. É, esses é que mata. Beleza, round 16. 25 mil pontos. Acho que mais uns 3, 4 rounds, hein? Sim. E aí, vamos lá.